Isso é importante, isso vai ajudar muito a tocação interior, eu particularmente vejo como algo que vai trazer uma melhoria muito grande para a gente que trabalha aqui, tá bom? Enfim, excelência, o que que acontece? Realmente, o que que aconteceu? É operação sem tocar, eu já trabalhei o ano passado inteiro, eu tenho um toque integral, esse sinal está aqui no armário, desgastante, muitas pessoas foram presas, a maioria, logo de pano, na primeira cinta da semana, foram apontas imediatamente de liberdade, a jargista, a fragilidade, etc, ouve todo o barulho por parte dos caras, né? Enfim, eu acho que nesse caso, eu fiz a defesa do pai, o pai do posto de liberdade, tem uma defesa do STJ, a primeira menina eu consegui também do STJ no ano passado, e o John, com excelência, destacou, o John foi colocado em liberdade, na cabeça do AKC, realmente, a única diferença do Bruno Ramos é que teve a arma e a munição, assim, né? Mas houve muito, foi pesado, foi injusto, eu acho que foi desproporcional, eu não fiz que a mente teve que ir para a instalação, eu acho que está pautado. Mas o John Aradona, veja, o John Aradona é um dos caras do Rafa Jó, que é de poucos anos de idade, ele era padeiro, aqui na vida de pesco e tudo mais, sabe? Eu sei que isso é uma matéria de perto, sei que há um período da resposta, só que a gente tem que sofrer fazer isso também, né? Isso é verdade, você só pesa e faça as pessoas para manter a segregação, quando a gente está com a saúde, você só vai influenciar, mas enfim, nunca foi pesado na vida dele, o único, ele é o único, o único, que ainda está segregado, longe de casa, né? Aqui na Vila dele, esse Vila dele, já é de vez que está parado, longe do familiar dele, E os homens, contra as substâncias pertencentes, se você for olhar apertamente, os autos como eu conheço, como eu conheço, você vai perceber que ele está lá, tudo bem que ele está mal e tal, mas contra o autos que é vendido nesse fim, aí penas altas lá do tráfico, de associação ao tráfico, então, assim, eu gostaria de destacar, eu fiz aqui uma anotação, excelência, nós temos aqui, agora, o objetivo do HC é, evidentemente, a questão da prisão, em razão do Covid-19, desde essa matéria de fim, nós, hoje, a Prefeitura de Conferência acabou de decretar novamente o plano de mobilidade, a nossa região está realmente complexa, aí, na aula do Covid-19, é ótimo, muita gente tem a preocupação da capital, a gente tem visto pela mídia, para lugares, etc. A data, olha só, esse alhece, quando a respeito de prisão, auxiliar, é difícil, é, é um instituto previsto, para a liberação pago, a sociedade no meio, muitas vezes, acha que é algo que foi descartado, liberadamente, né, vai dar aula, que o john, que disse a questão oral, que é o paciente, quando o meu paciente é só pra ordem, por lá, na casa dele, e falando nesse assunto, disse que ele, ele, ele perguntando, olha, posso ir lá na pedagacia, pegar ou não, 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 não Obrigado.